Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, né? Vocês já podem perceber, eu vim aqui visitar uma das nossas artesãs que produz os nossos quadros, os nossos vasos também, tudo feito com sementes e peças antigas, tá? Produtos super diferenciados, incríveis e eu tenho certeza que vocês irão amar. Então, para você que ama artesanato, ama produtos feitos à mão, precisa assistir esse vídeo até o final e conferir então as nossas peças. Oi, Roberto, olá, tudo bom? Tudo bem? E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma flor, que é uma flor com a casca boca de sapo. Que é isso aqui? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. É isso aqui. Isso aqui é uma boca de sapo? É isso aqui, uma boca de sapo. Tá. É. Aí ela vai sair mais ou menos nesse estilo aqui. Vou te mostrar, vou fazer para você ver. Tá, e aqui é o feijão mesmo. Feijão. Feijão. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ela vai fazer então com essa folha de árvore, tá? E o feijão também, ó. Feijão amarão. Feijão de porco. Feijão de porco? Feijão grande, né? Onde que encontra isso? É em a árvore mesmo? Isso aí dá uma... Ela dá uma... Tipo uma... Como que eu vou falar para você? Trepadeira, assim. Sim. Trepa, assim, nas árvores. Então é de árvore. Pode falar que é de árvore mesmo, né? Aqui ela já colocou, ó. Então é o isopor, gente? É o isopor. Vai encaixando as pétalas. Vai encaixando, intercalando para ficar direitinho. Para ficar uma flor mesmo. Tudo certinho, gente. Aí tem que fazer uma flor. Ai, que graça. E essa flor pode ser tanta avulsa também, ou você pode colocar nos quadros, né? Pode, pode. Pode fazer vaso, pode fazer quadro, pode fazer também ela sozinha por um Espírito Santo aqui também. Sim, sim. E a parede, né? Muito lindo. Agora a gente pode dar um tempinho rápido, só para dar uma secada. E a gente já começa a colocar o feijão. Que legal, Claudete. Aí já coloca o feijão. Então, gente, todos os vasos, ó, que a gente tem, é a nossa artesã Claudete que monta. Tem a possibilidade de fazer essas flores, tanto como flor de cabo, que nós chamamos, quanto pôr nos vasos também. Sim, depois eu quero mostrar também para vocês os vasos. Olha que legal, gente. Aí depois você vai encaixando. Posso te ajudar aqui, Claudete? Pode. Não sei se eu sou muito boa nisso, né? Ah, mas aprende. Rápido. Olha que legal. Aí você vai intercalando e encaixando os feijões certinho, para poder... Assim, né? Isso. Olha que legal, gente. Como fica bonito as cores também. Aí você vai ajeitando as cores para ficar bem proporcional com a... E você faz bastante coisa também com peças antigas, né? Faço. Eu uso bastante antiguidade, tudo que para muito não presta, para mim presta. Assim que é bom, né? Tem que ter criatividade. Olha que legal que fica, gente. Aí vai sair disso daqui. Aí precisa dar um tempinho, né? Imagina. Para ela secar. Isso. Aí também, para não formar esses buraquinhos, esses vãozinhos, a gente coloca o músico, que é o mato verde. Ah, sim, sim. Só que dá um tempinho para secar. Aí você retira aí, para tampar a bola de isopor, a imperfeição da bola. Sim, que legal, Claudete. Muito legal. Eu quero mostrar também algumas peças aqui, que a gente já vai deixar também disponível na loja. Vem aqui para vocês verem, Claudete. Vou mostrar aqui para o pessoal. Pode mostrar. Esse daqui também eu amei, né? Já vai estar lá na loja também, gente. O que é isso aqui, Claudete? Uma canoa de palmeira. Palmeira? Palmeira Imperatriz. Olha, gente. Que incrível. Tudo com galho seco, né? Que ela utiliza aqui também. As folhas. Isso aqui, Claudete, a flor. É flor de folha. Folha. Olha as cores. Incrível. Aqui também tem algumas peças antigas. O bule. Olha que legal o bule, gente. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha que incrível. Isso daí muitas das vezes vira sucata, né? Isso, realmente. Olha a panelinha. De ferro, né? Olha. Panelinha de ferro. Incrível. Olha aqui também tem mais opção, ó. Esse aqui como eu posso chamar esse, Claudete? Chaleira. É uma chaleira. É. Eu achei lindo aquele bule espanhol que a gente mandou também. Você viu? Que já está também, gente, na produção. Vai estar disponível na loja logo, logo. Eu vou mostrar para vocês. É um bule espanhol que ela montou um arranjo. Aqui também, ó. São as panelinhas, olha. Frigideiras. Olha que incrível. As frigideiras, né? Olha. Tudo com... Com a boca de sapo, né? Que você disse. Sim, sim. Essa é a boca de sapo. Aqui também. Aqui são mais arranjos. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. A flor também que eu amei. Olha essa aqui. Que linda, gente. É a flor de sapo feita de folha. De folha. Tem algum nome específico essa folha? A folha de... Essa daí não. Ela é feita com folha de jaca. Sim. Olha aqui, gente. Folha de jaca. É tudo que é encontrado aqui mesmo, né, Caldete? Mariana, assim, sim. Sim. Ó, esse daqui também é um arranjo. Ali a gente tem mais quadrinhos também, ó. Quero mostrar também aqui pra vocês. Aqui estão os quadrinhos. A gente tem várias opções também, ó. Eu não vou falar o preço, gente, porque a gente veio aqui mesmo pra visualizar, tá? Mas já vai estar disponível na loja. No próximo vídeo também eu vou mostrar as peças que já estão lá. Olha que incrível esse quadrinho também. Esse é no mesmo que a gente montou ali, né? Isso mesmo. A folha com feijão. Essa cor também eu gostei, hein? Olha que linda essa cor. Maravilhosa. Aqui tem uma panelinha. Olha aqui. Ferro. É um meio normal, né? Olha. Aqui ela fez um arranjo também. Que criatividade, né? Pra muitos descartam, né? Isso que é o artesanato, gente. É poder criar peças diferentes, né? Isso sim. Peças incríveis. Aquele ali também eu amei, ó. Isso daqui é uma semente, né, Claudete? Que semente que é? O rosário. E o outro é tempo. Que muitos chamam de pau-brasil. Isso daqui? Isso. Essa semente, ó, gente. Que incrível. Isso aí é o rosário. Que eu tô falando. Que se usava muito antigamente pra fazer rosário mesmo. Ali também eu vi que tem umas peças antigas. A gente gosta bastante de montar também as peças. Com as coisas. Olha esse também. Esse daqui é feito com café. Com café. E essa daqui é o quê? É café. É o tendo. Que é o pau-brasil. Corda. Cisal. Tudo feito com café. Esse aqui, então, ó. Tudo colado na mão, né? Sim. É tudo bem artesanal. Tudo feito na mão mesmo. Na mão. E ela faz aqui mesmo, gente, ó. Cola tudo aqui mesmo. Eu quero mostrar aqui, ó. As peças antigas também, que eu amei. Ó. Aqui é uma máquina de costura, ó. Essa peça aqui eu amei. Olha que lindo, gente. Super diferente. Esse daqui também, ó. O que é isso aqui mesmo, Calgat? De ouro de cana. De ouro de cana, gente. Olha só. Aqui também, ó. A gente tem mais coisas. Que é tipo num moinho, né? Sim. E a panelinha toda de ferro. E aqui tem até algumas peças, gente, que ela vai montar, ó. Tava vendo aqui, ó. Tudo isso aqui, ela monta. É televisão antiga. Olha isso. Quantos anos faz. Na televisão. Máquina de escrever também. Eu tô vendo que tem uma ali. Isso daqui, ó. De plantar. De plantar. Feijão. Feijão. Milho. Ela faz tudo também. Os quadros, os vasos. Tudo utilizando essas peças. A gente gosta bastante dessas peças antigas pra montar. Fica super diferente. Aqui também, ó. Caldeirão. De ferro. Caldeirão de ferro. Aí tem a balança. Ai, uma balança! Olha que diferente. Gente, olha aqui, gente. Que incrível essa balança também. Lindo. Esse vasinho também tá um luxo, ó. Café. Tudo montado com café. Muito criativo, as peças. Essa é a amambada aqui. Descantiga. Isso aqui é descantiga. Esse? Incrível. Essa peça aqui também tá linda, gente. E o que é essa semente aqui, ó? Esse daí é um feijão. Chama feijão vermelho. Diferente, hein? É. Até tem um quadro, gente, que a gente tem também. Eu vou mostrar depois pra vocês no próximo vídeo. Que tá com o moinho e tá com esse feijão também. Então é isso, gente. Eu queria mostrar mesmo um pouquinho de como é feito todo esse trabalho manual. Realmente, todos esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês. É tudo feito à mão mesmo. Ela monta todas as peças aqui. São trabalhos realmente maravilhosos e incríveis. Com produtos super diferenciados e uma criatividade incrível também, né? Então, pra você que gostou, que gosta de artesanato, gosta de produtos feitos à mão. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você gostou, de qual peça vocês mais gostaram também. É muito importante saber a opinião de vocês. E eu adoro saber o que vocês acham dos nossos vídeos, tá? Deixe seu like aqui também. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E acione o sininho, tá? Inclusive, a gente vai montar também um cenário. Pra mostrar pra vocês todas as peças que irão estar disponível também lá na loja, tá? Então pode chamar no WhatsApp. Que a gente já envia fotos e compre esses também pra vocês. Gente, beijo. Até o próximo vídeo.